Bom dia! Hoje é 7 de março, domingo. Acordei, levantei agora 11h37. Já acordei umas duas vezes, foi dar mamar pra Júlia. Ela acabou de terminar de mamar, tá dormindo aqui. Seja bem-vinda ao nosso canal, que tem vídeo do dia, todo dia. Eu vou mostrar pra vocês dormindo. Ela colocou aqui na cama pra dormir, pra mamar. Oi, bom dia. Eu tô dormindo, olha que bem cedo que eu sou. Gente, vou tentar gravar um vlog hoje, tá? Vou contar do desfraude do Miguel. Hoje é domingo, tá um tempinho meio chuvoso aqui em Casaparro. Mas eu vou ver se eu consigo gravar pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, faz 10 minutinhos que eu acabei de mostrar pra vocês a Júlia. Ela começou a chorar. Eu vim aqui, coloquei uma chupetinha lá. Olha essa shortinha que era do Miguel. E eu uso mesmo assim, gente. Não me importa. Vou trocar ela aqui. Dormiu bem a noite. Tá bom? Vamos trocar, filha? Ah, vou trocar. Eu tava querendo acordar, minha mãe deu chupetinha. Acho que eu vou dormir de novo, né? Gente, quem é mãe de primeira viagem, às vezes, não sabe se o filho tá com xixi ou não. Aperta a fraldinha, ó. Se ficar assim, murchinha, se sentir o barulhinho, normalmente tá com pouco xixi. Às vezes você põe a mão em cima do bode, você consegue perceber que tem xixizinho, né, filha? Aí, ó, a gente troca no nenenzinho, né? E pra ver cocô, só olhar aqui do ladinho também, assim, ó. Ele veio aqui, ó. Tá limpo e sujo. Agora, graças a Deus, é um cocô por dia. Olha lá. Ontem ela se lavou. Tive que dar outro banho à noite. Já tinha dado banho, era 11, pouco da noite. Tinha que dar mais um banho de tanto cocô que ela fez. Você fez muito cocô, filha. Aí eu solto o leite, ó, gente. Neném solta leitinho, ó. Ó, ó quanto leite que eu tô soltando. Aí eu solto mesmo. Daqui a pouco vai parar. Daqui a pouco eu vou parar de soltar leite. Né? Eu vou parar. Mas ainda não. Eu já quero conversar, falar em grupo. Fala, bom dia, pessoal. Uma ótima semana. Hoje é o primeiro dia da semana, né? Deus abençoe a semana de todos nós, né? Vem fazer xixi, vem. Vem. Mamãe já fez. Papai já fez. Agora é o Miguel. Vem. Vem. A gente comeu papá, filho. Já tá tarde. Já mais de meio de pouco, já. Vem. Sim, vamos fazer xixi. Vem cá. Pra gente escovar o dentinho. Aí a mamãe vai dar uma estrelinha. Vai brincar na porta de fazer yes. Vem. Vem aqui tirar essa fralda que você dormiu de fralda. Sim, sim, sim. Vamos. Ó. Ó o seu brinquedinho aqui, ó. Ó. Vamos, ó. A cuequinha tá aqui já. Vem. Colocar a cuequinha. Se você não quer o brinquedo, ó. Se você fizer bonitinho, ganhar um monte de estrelinha, a mamãe vai dar... Vai abrir o ovo. Tem o ovo de páscoa. Se ele comer, eu vou... Vamos. Então, tira o chinelo. Ixi. Achei que foi sucesso. Você não quer abrir o ovo de páscoa, que é chocolate? Hein? É, eu não entendi, filho. A mamãe não entendeu o seu bebês. Sua língua. Vem cá. Vem aqui. Vem com a de gigidinho. Vamos. Sim? Se mais safado, vamos, filho. Você não quer comer o ovo depois? Quer? Sim, vamos. Vem. Olha, eu coloquei um brinquedo e uns livros. Ele se animou, subiu, gostou. Tira os shorts, então. A camisa não precisa, só os shorts. Quer ajuda? Quer? Vamos lá. A mãe ajuda, dá licença. Deixa a mãe ajudar. Pera aí. Deixa a mãe ajudar. A mãe ajuda a tirar o shorts. Já tirou o chinelo, ó. Tá? Um caminho bom. Ah, 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 ah. Ixi. Tira os shorts. Tá difícil? Quer ajuda? Pode ajudar? Licença. Isso. A mãe ajuda. Tira os shorts. Opa, isso. 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 Agora deixa a mãe tirar a fralda. Ajuda a tirar a fralda. Um, dois. Olha quantos fichis nessa fralda, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Sobe aqui que a mãe vai fazer junto. Sobe aqui. Sobe. Isso. Vamos erguer aqui, ó. Agora, depois a mãe continua. Fala, fiz xixi. Fala, fiz xixi. Agora, tô escovando o dente. Lavei a mão. Baixei a tampa do vaso. Dei descarga. E tô aqui escovando o dentinho. Minha mãe tá escovando. Já ficou com a escova. Agora, só tô tirando o sabãozinho. Limpar o olhinho. Pronto. Vá de escova do papai. Vamos pentear esse cabelinho. Ó, fecha a torneira, senão vai ficar gastando muita água. Fecha. Por favor, filho. Fecha. Bom, já lavo a mão. Põe a mão no peru. Tentei fazer ele segurando o peru, não deu certo. Aí ele sentou no vaso e fez. Pouquinho, mas fez. Tá ótimo. Pronto? Então, fecha aí, por favor. Obrigada. Vamos enxugar o rostinho. Amiga, eu fiz xixi, medi 47. Fiz a estrelinha e bati ali na porta. Lá na porta, no batente. Aí a gente faz yes. Agora vai comer comidinha. Chiquinho. Vamos comer, papai? Sim? Vamos? Vamos lá? Fiz ela pegar duas colheres. Ele pegou, na verdade. Por que você quer duas colheres pra mamãe ajudar você? Aqui. Aqui. Olha que bonito ele comendo um papazinho. Olha, eu como um bonitinho. Isso. Olha, eu gosto de arroz. Né? Esse aí, fala oi. Aqui, pequenininho. Oi. Aqui, ó. Você tem que ficar aqui, ó. Fala oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ó, come então batatinha. Tá. Não. Ah, mamãe corta. Tá. Cortar. Entendi. Mamãe corta. Isso era pra mamãe, né? Cortar pra você. Ó, batata. Pega a batata. Eu gosto de batata, né? Tá. Eu gosto, tu fala. Tá. Hum. Pode pegar com a mão, não tem problema. Pode pegar. Ó, mamãe dá. Que gostoso, papacinho. Cinco pra uma. É, uma hora quase. Tá errado. Você pode? Ai, eu tô comendo um papá gostoso. Com suquinho. Quer? Quer? O que é isso aqui? Avô. Cortar? Avô? Tá. Avô. É cortar, por favor. Pronto. Mamãe cortou. Tá gravando? Agora tá gravando? Ah. Eu dou e ele pega, né? Vé, você não come bonitinho. Tá. Tá bom. Ó, vou comer papá. Não é? Tchau. Tá. Fala, vou tomar um suquinho agora. Toma um suquinho pra mãe ver. Mostra aqui pro pessoal. Fala, toma um suco. Ó. Aqui. Isso. Calma então, calma. É, bebe, quer dizer. Quer que se a criança aprenda o certo, pra mãe fala errado. Ah, mãe, né? Ah, mãe. Ah, mãe. Ai, que gostoso um suquinho. Fala assim se tá gostoso. Tá gostoso? Sim ou não? Tá bom? Fala aqui, ó. Olha ali. Aqui, filho. Tá bom? Não. Tá? Vamos comer bonitinho? Não quer mais? Tava fazendo arte aqui. Pensa que é só meu maravilhas, não, né? Não é só meu maravilhas. Eu também faço bagunça. Tava aqui brincando com a colher, falei pra parar. Não quer mais? Não? Então tá bom. Fala, obrigado. Tá. Fala, já almocei, agora tá andando a minha tatuquinha. Eu amo a tatuquinha, gente. Agora eu ando pra caramba. Onde é o outro tatuquinha? Né? Obrigado. O que você quer agora, filho? O que você quer? Deixa eu ver. O que que é? O que? Ah, ele quer um suspiro. Como que pede? Pede. Por? Por. Por? Por. Por. Suspiro, esse. Sim. Você não quer mamar? Pediu mamar, gente. Ai, senhor. Fala assim, ó. A minha mãe arrancou aqui, ó. Tirei o assento, gente. Pelo amor de Deus. Eu gostava caindo a cabeça do Miguel. Eu não consegui fazer xixi. Não fiz até agora. Ai, mas ele já colocou a mão por umas duas vezes. Tô vendo aqui se ele faz. Não quis fazer. Mas eu só vou sair daqui quando eu fizer, porque ele tá querendo fazer. Tá? Vamos fazer agora. Vamos tentar sem esse negócio, tá bom? Não. Não é pra bagunçar o livro do papai, filhos. É do papai. Pelo amor de Deus. Daqui, vamos. É pra fazer xixi, ó, gente. Tenta pegar alguma coisa pra criança conseguir subir. Que daí eu peguei um livro do papai dele. Nossa. O papai dele vai me xingar. Brincar. É, vem, filho. Fazer xixi. Gente, agora são 15h16. A Julia mamou. Já tinha dado às três horas. O Miguel tá aqui. Assistindo televisão. Né, filho? Fala o brinquedo que é no meu aniversário. Eu sei que ele gostou bastante. Tem os brinquedinhos lá atrás, que a Julia ganhou da minha irmã. Cadê? Aqui, vocês estão vendo. É lá no fundo, ó. O que foi, meu amor? Você tá querendo a chupetinha? A mamãe vai dar a chupeta. Porque você já mamou. Tá soltando o leite. Ela soltou o leite agora. O Miguel ajuda bastante eu olhar ela, viu, gente? Como ele ajuda. Verdade mesmo, né, filho? Cadê a pepida, irmão? Cadê? Ajuda, mamãe. Acabei de trocar a Julia. Tá aqui. Eu tava dormindo, na verdade. Só que eu vi que ela tava com xixizinho. Eu achei melhor trocar. É, agora são 15h41. O Miguel tá brincando. Querendo chamar atenção. Né, filho? É, o que eu ia falar pra vocês, eu até anotei aqui. Eu tô fazendo um calendário, né, do xixi. E a cada uma hora, duas horas, tem que ficar meio de olho nele. Ele tá colocando a mão no peruzinho quando ele quer fazer xixi. A primeira vez eu falo, quer ir? Ele, não, não. Daí na segunda vez que eu já vejo, já pego, já levo ele meio forçado. Filho, não abre, não. Senão a mamãe não vai conseguir gravar. Por favor. Aí, gente, é bom criar uma rotina também quando ele vai no banheiro. Então, depois que ele consegue subir lá, se eu vejo ele muito quietinho, eu já tenho que ficar de olho, porque às vezes ele faz xixi nos cantinhos. Se eu vejo... Então, no banheiro a gente colocou os livros, vocês viram, né? Aí, o que eu tô fazendo? Quando ele faz, depois, né, muito esforço, ele consegue fazer. Aí, ele faz, a gente... Aí, eu falo pra ele, chacoalha o peruzinho. Aí, depois, eu falo pra ele dar descarga, né, colocar a cuequinha. Dar tchau pro xixi ou tchau pro cocô. Lavar a mão, enxuga a mão. Aí, a gente bate no batente da guarnição. Eu falo, yes. Aí, eu bato na outra porta também, yes. Faço a estrelinha pra ele. Às vezes, ele quer desenhar a estrelinha. O papel tá uma bagunça já. Mas, eu tô anotando pra não me perder. Ou, eu tô marcando no meu celular, no bloco de notas, pra depois eu fazer uma panelinha e ver se eu consigo, sabe, ver o que que poderia ter feito melhor depois, né? Mas, por enquanto, tamo aqui na... Nessa rotina aí de... Do desfraude. Hoje, a gente tá em casa, então, também tá dando pra fazer, né? Falei pra vocês, tá um tempo meio chuvoso. A gente ficou em casa mesmo. É... Então, é isso aí. Tá bom, gente? Se acontecer mais alguma coisinha aqui, eu vou contando pra vocês. Pra vocês estarem acompanhando a gente, tá? E eu sou a mãe da Camila... Eu sou a Camila, a mãe da Júlia e do Miguel. É... Eu faço esse diário de maternidade. É um canal de maternidade específico, maternidade. Então, eu fico postando o meu dia a dia relacionado às crianças, né? O que eu tô aprendendo. O que vocês podem estar me ajudando também, né? E aí, a gente vai trocando informações. Tá bom, gente? Por enquanto, obrigada. E daqui a pouco tem mais. Ah, outra coisa que eu fiz, gente. O assento tava batendo na cabeça do Miguel. Tirei ele na hora. Porque ele tá querendo fazer. Vem o negócio e bate na cabeça. Eu seguro ele. Eu seguro o assento. Não dá certo. E eu fiquei nervosa. E na hora arranquei. Aí, depois eu falei, não, filho, sai aqui. Aí, tentei tirar bonitinho. Tentei tirar na força mesmo. Tava conseguindo. Aí, eu consegui tirar a belezinha. É... E tá lá no chão, lá. Tava no banheiro. Tá até meio bagunçadinho. E a Júlia. Acabei de trocar ela. Tava meio dormindo. Mas eu troquei porque tava com xixi. E ela, gente, já de capotei, chão. Dormiu. Um levinho. Eu dormi já. A irmã dormiu, né, filho? Você não vai me mimir? Você não quer dormir? Acordou tarde, né? Vamos ver se toca direto. Pra tocar direto, tem que dormir umas nove e meia. Dez horas. Se ele dorme umas sete, ele acorda umas nove e meia. Gente, retomando o vídeo. A Júlia acabou de dormir. Eu falei, ela acabou de acordar. Ela acordou, porque a gente tá no barulheiro aqui. Ela acordou. Gente, tava fervendo o leite. O que aconteceu? Derrubou. O Miguel falou assim. Pra pôr a irmã dele aqui. Vem cá. Vem aqui. Ó. Falou pra pôr aqui, né? Ah, quem colocou você aqui foi a mamãe. Mas quem pediu foi o seu irmão. Ele mostra e fala, Esse aqui é o meu irmão. Impressou pra mim. Falei que ela devia trabalhar. Ele emprestou. Vamos lá fazer o seu mamar. A mamãe vai limpar o fogão lá, tá? Vamos lá. Não quis fazer xixi. Já faz mais de duas horas. Tô de olho nele. Vamos lá fazer xixi? Ele quis pegar a canetinha. Você fez estrelinha? Primeiro tem fazer xixi. Mas eu deixei ele fazer. Porque a gente, né? Quer ver se acha algum jeito da criança pedir pra fazer xixi. Pronto. Vamos lá fazer xixi. Você não quer mamar? Mamãe dá mamazinho. Mas vamos lá fazer xixi. Já faz mais de duas horas que você não faz. É. Vamos lá fazer xixi. Vamos? Não. Não? Ai, que bonito. Nossa. Mamãe. Ai, a Júlia assistindo comigo. E é o desenho do... Ai, esqueci o nome, gente. Mas ela tá toda agita aqui. Né, filha? Eu tô no agito aqui. Eu tô no agito. E o irmão tá colocando as coisinhas do aniversário dele. Né, filho? Ó. Gente, o Miguel não fez xixi ainda. Ai, meu marido foi lá embaixo. Tinha um... O Miguel viu. Olha só. Que legal. Pra você fazer xixi. Subir, fazer xixi. Vamos tirar os livros? Você quer subir aí mesmo? Ai, será que vai dar certo? Quer tirar o chinelo? Vamos. Que bonitinho. Será que vai fazer xixi sozinho? Não acredito. Será? Será que vai fazer xixi sozinho? Hum, vamos ver. Meu Deus. Que alegria. Será que ele vai fazer xixi sozinho? O sétimo dia de cuequinha. O sétimo dia de cuequinha. Meu Jesus, ajuda. Ele vai fazer xixi sozinho. Ele tá tirando o chinelo. O chinelo é difícil ainda, hein? Que trampinho. Quer ajuda, filho? Não. Não? Tá bom. Isso mesmo. Pronto. E agora a cueca? Tem que tirar a cueca? Tira a cueca. Não, não. Tira a cueca primeiro. Tira a cueca. Isso. Não. A cueca, não. O banco, não. A cueca. A mãe ajuda a tirar a cueca. Abaixa. Tira a cueca. Tira. Aí, olha. Erga a perninha. Tira a cuequinha. Pronto. Tira. Isso. Deixa o banco aí só subir. Gente, vou tentar aqui. Até daqui a pouco. Não tô acreditando. Fala, eu tô fazendo sozinho. Segurando aqui, olha. O pezinho. Deu certo? Isso. Fez? Quando acabar, você fala. Acabou. Acabou o xixi? Então, chacoalhe pro Lu. Gente, o Miguel fez xixi. Não acreditou. Tirou o xixi. Vocês viram, né? Não tô acreditando. Só não pediu ainda, mas já tá bom. Ai, que alegria. Gente, a gente tá indo passear um pouquinho aqui no meu bairro. Vem. A mãe tá aqui. Ele conseguiu fazer xixi. Não tô acreditando. Não estou acreditando. Tirou a bonitinha. Mas ele também ficou quase três horas sem fazer. Fiquei de olho nele. Se não colocar o Momo no peru. Se não dar alguns sinais, né? Tá bom? E a gente vai cantando como que vai ser a nossa experiência. E aqui estamos nós. Andando no meu bairro no meu bairro. O Miguel que escola. A mãe pegou no colo. Tá acordada. Tô em conta do meu marido com a nenenzinha. Achei. Achei. Pessoal, resumindo esse vlog de hoje. Ontem eu não falei como que foi. A gente saiu, né? Então ontem eu dei pro Miguel uma estrela e meia. Porque quando ele acordou eu levei ele no vaso. E depois a noite, umas quinze pras duas, ele fez xixi no chão. Só que eu consegui levar ele no banheiro. Ele fez um cocôzinho de nada. Aí quando foi duas horas ele fez cocô daí na cueca. No chão. Aí depois a gente saiu. E chegou a noite. Aí quando chegou a noite antes de dar banho nele. Eu pus ele no vaso. Mas ele não fez. Fez um pinguinho. Então eu nem considerei. Então um e meio porque ele conseguiu fazer o cocôzinho no vaso. Agora há pouco, 18h40. Tava indo tudo bem. Ele fez três vezes xixi no banheiro. Hoje, né? E agora ele fez uma lá no chão da sala. E acabou fazendo cocô junto. Eu vi ele meio agachadinho. Não filho, vamos lá, vamos lá. Mas daí não deu tempo. Mas tudo bem. Tá bom. Daí já dei banho nele. E eu vou encerrando por aqui. Porque já é quase sete horas da noite. Aí agora acho que ele vai dormir um pouco. Depois se ele fizer algum xixi, alguma coisa. Eu comento com vocês amanhã. Tá bom, gente? Esse foi o dia de hoje do domingo. Tá? Uma ótima semana pra todos nós. Obrigada. Se inscreve no canal. Deixa um like. Tchau. Dá tchau, filho. Eita. Tchau. Manda beijo. Pessoal, pra finalizar. Miguel fez xixi. Na onde? Miguel fez xixi no sofá. Então foram três vezes no chão. Duas vezes no... Ou três vezes na pivada. Duas vezes no chão, né? Uma aqui no sala e uma aqui. Mas tá bom. Vamos ver até como fica a decorrer dessa noite. Achei que queria dormir, mas nada. Tá bem acordadinho aqui. Né, filho? Né? Tá bom, gente. Obrigada. Se inscreve no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.